Olá, meu nome é Lara, eu sou docente do Departamento de Psicologia e sou professora de Libras e do curso de Tradução e Interpretação em Libras, Língua Portuguesa. A minha pesquisa teve início, então, a partir do meu doutorado, em que eu desenvolvi um estudo sobre a atuação do intérprete educacional de Libras em sala de aula e sobre os seus fazeres. Dessa pesquisa, surgiu o interesse em dar continuidade a esses estudos e, então, a partir de um projeto de pesquisa e de extensão que é desenvolvido aqui no município de São Carlos, em parceria com duas escolas do município, eu venho atuando junto a intérpretes educacionais de Libras que participam desse projeto e, nesse projeto, a intenção da minha pesquisa é acompanhar a formação em serviço desses profissionais. Considerando que esses profissionais não têm uma formação acadêmica, o acompanhamento das atividades deles fora da sala de aula tem se mostrado muito relevante porque tem gerado discussões positivas, reflexões sobre a atuação, sobre a prática e formas de melhorar a sua prática em sala de aula. São, então, oferecidos encontros regulares junto a um grupo de intérpretes que atuam nessa escola. Essas formações são quinzenais e, nessas formações, a gente pode discutir um pouco sobre as necessidades do grupo com relação à atuação em sala de aula. Então, dificuldade com relação ao vocabulário, como produzir um material adequado para o aluno surdo, que tipo de metodologia favorece ou não o conhecimento. Então, esses encontros são filmados e, para a pesquisa, posteriormente, eles serão transcritos e analisados. Mas o que eu tenho observado nessas reuniões de formação, como destaque, são a necessidade constante de produção de material didático e a falta de formação dos profissionais para produzir esses materiais. Mas o ponto principal, que tem sido destacado nos encontros, diz sobre as relações pessoais entre o professor e o intérprete em sala de aula. São relações tensas, nem sempre positivas, e isso influencia diretamente a atuação desse profissional em sala de aula. Então, essa tem sido a discussão mais relevante e que tem feito pensar também sobre a formação dos nossos alunos aqui na UFSCar, que estão cursando o curso de tradução e interpretação em libras. Então, eu espero que a minha pesquisa traga benefícios não só para esses profissionais que estão atuando em sala de aula, mas também para outros profissionais ou futuros profissionais e que a gente possa ampliar os estudos na área e divulgar cada vez mais essa profissão tão importante que é a do intérprete de libras, educacional principalmente. Obrigado.